Em Catanduva, a presidenta Dilma Rousseff falou ainda das ações do governo federal em parceria com o governo do estado para ampliar o abastecimento de água em São Paulo. Essa parceria entre o governo federal e o governo do estado, ela vai continuar beneficiando também toda a ampliação da oferta de água aqui no estado. Nós já financiamos, numa parceria com o governo estadual, duas obras importantes, a interligação das represas de Jaguari e Atibainha e o sistema São Lourenço. Tenho certeza que, se for necessário mais obras para viabilizar a oferta de água, aqui em São Paulo, mais obras nós faremos em parceria com o governador.